Onde vocês estão? Onde estão os senadores e os deputados dessa casa? Que o nosso povo padece, preso, enjolado, porque estavam lutando por mim e por vocês. Me respondam onde vocês estão. Saiam dos seus gabinetes. Saiam do conforto de onde vocês estão. Me conectem conosco. Nós precisamos de vocês. O que precisa acontecer para que vocês lutem conosco? O conselho não está nem aí para ninguém. A OAB não está nem aí para ninguém. Mas essa casa também não está. O nosso código penal e a Constituição não têm peso. Porque hoje existe uma lei que se chama Alexandre de Moraes. Mas parem vocês e pensem que o que ele tirou daqueles patriotas, eles vão tirar de cada um de vocês aos poucos. Não pensem que isso vai acabar aqui. Porque a hora de vocês lutarem é agora. Daqui a pouco vocês não vão mais poder legislar também. Vocês não vão poder fazer mais nada. E aí, aonde vocês vão buscar auxílio? Porque como vocês estão virando as costas para os nossos patriotas, vai chegar o dia em que nós viraremos as costas para vocês também. Tenham misericórdia do nosso povo, Congresso. Porque só vocês podem mudar essa história. Porque nós não podemos. Muito obrigada pela oportunidade.